Em 2020 eu passei uma luta muito grande, eu passei, eu me separei, eu tive que sair fugida da minha casa, fiz duas mudanças, eu tinha recém operado meu pescoço, eu tinha feito tireoidectomia total, então eu tive que esperar um prazo, eu esperei cinco meses pra poder fazer minhas mudanças, que eu já estava orando ao Senhor e buscando uma direção e uma resposta de Deus. Então eu passei por um divórcio e foi um pouquinho antes da pandemia, em seguida que eu vim pro local onde eu estou, explodiu a pandemia e foi tudo assim, bem difícil. E eu sempre trabalhei na obra do Senhor, mas eu vim pra cá e na igreja onde eu estava, aconteceu muitas fofocas, muitas, muitas perseguições mesmo. Foi muito difícil e portas fechadas pra mim, não me davam oportunidade, dificilmente me davam oportunidade pra louvar e pra louvar com o meu filho, porque meu filho aprendeu a tocar na pandemia, aprendeu a tocar violão, bateria ele sempre tocou. E o que eu fiz, eu sempre fazia missões, mas eram em épocas de festividade, dia das crianças, Natal, Páscoa. E eu passei então a lecionar na rua, fazer culto nos lares, inclusive as igrejas fecharam também. Então eu fazia culto nos lares, eu dava aula na rua e eu não sabia que Deus estava me capacitando. Pra mim eu pensava, Deus, por que tanta rejeição, tanta exclusão? Mas eu sempre continuei firme ali e sempre firme na igreja e o Senhor me entregou a bênção.